e fala pessoal beleza nós de volta galera nesse vídeo aqui pessoal vamos trocar essa somfrona aqui ó ela fica vazando a água não chega um ponto ficar nessa posição você tem já o momento você tá trocando ela viu a gente vai tirar essa parte dessa forma aqui ó e você vai tá com ela aqui ó dá uma olhadinha nela para ver que a original chega ainda mais mais firme você tá entendendo aí ó eu vou pôr primeiro o certo é esse aqui ó o certo é não pôr no vaso aqui de medo é isso tu percebeu o que eu faço galera olha olha ai 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 agora você vê galera vou ter que esmarrar a caixa lá em cima que coisa engraçada velho eu vou tentar colocar aqui mesmo se precisar eu trocar e tirar essa caixa que seja que for é muito complicado viu as cabangas ela tem que cortar lá fora viu espera só um pouquinho aí deixa eu dar ela tá cheia de água deixa eu dar frouxadinha nela para ver se dá certo é só o frouxe lá essa arama aqui ó agora só vamos ver se é só o benção de deus viu foi tudo em paz não deu vazamento até agora vou esperar deixar enchendo para ver se aparece algum vazamento aí tudo em dito que ficou tudo certo a caixa tá enchendo direitinho pessoal ficou tudo ok aí tá vendo aí ó aí vazou nada embaixo nem em cima então fica assim então vedadinha vedadinha mesmo acabou o mau cheiro graças a deus depois do desvendamento aí beleza tamo junto abraço aí